Companheiros, companheiras, queria cumprimentar aqui os trabalhadores e as trabalhadoras da Ford, cumprimentar os sindicalistas e hoje eu e Vicentinho estamos aqui trazendo o apoio, a solidariedade da nossa bancada, a bancada do PT de São Paulo, a bancada do PT da Bahia e toda a bancada federal e estadual. E nós não podemos deixar de dizer aqui que nós viemos aqui na solidariedade contra o desemprego, na solidariedade contra essa absurda decisão da Ford de sair do Brasil, mas dizer também a vocês, nós não podemos deixar de cobrar as autoridades desse país, nós não podemos deixar de cobrar o presidente da república, nós não podemos deixar de cobrar o governador do estado de São Paulo, o governador da Bahia, que é do nosso partido. Quero dizer a vocês que nossa bancada vai atuar e vai atuar fortemente contra essa decisão e contra a atitude lamentável do presidente Bolsonaro, que simplesmente falou que não tem nada a ver com isso. Tem a ver, tem a ver porque eles já deixaram desmontar a indústria naval. Foram mais de 70 mil trabalhadores demitidos.